Ah, meu pai não tem o que fazer Doido com calor, pegou o sortinho da minha prima Ah, eu já não sei o que fazer Quando todo mundo ver o vídeo no YouTube Hoje eu vou conversar com ela Será que ela vai me responder? Agora vou saber a verdade Se é fama ou calor ou só boiolagem Eu tenho papi e eu não nego E ele gosta do sortinho que é rosa Do seu sort, 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 sortinho rosa É tão bonito, meu bem Chó, 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 chocinho rosa